Ministro, o senhor falou que o presidente tem compromisso com as mulheres, mas além de as demissões nesses primeiros meses de governo recaírem sobre elas, as reposições não se dão na mesma medida. Para além de reposições dentro do governo, a gente vê, desde a primeira indicação deste governo do presidente Lula, homem para ministro do Supremo. A escolha do Cristiano Zanin, do advogado pessoal do presidente, uma escolha absolutamente pessoal e agora tem uma vaga que foi aberta com a saída da ministra Rosa Weber. Por que não é óbvia uma escolha de uma mulher para a Suprema Corte? Simone, a primeira indicação que o presidente fez para o STJ foi de uma mulher. O presidente tem, em diversas oportunidades, e já que nós aprovamos um projeto de lei, Simone, da igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma função, o mesmo cargo, um projeto histórico que poucos países do mundo têm um projeto semelhante a esse. As nossas ministras, todas elas, são ministras que têm funções estratégicas extremamente importantes, decisivas dentro do governo. Mas já são menos três em relação ao Jânio. O governo federal é uma questão de cunho eminentemente pessoal, é uma decisão do presidente da república, é uma decisão muito importante. Ela é tão importante que ela é uma prerrogativa só dele. E no momento adequado, no tempo adequado, ele vai indicar o nome. Mas o senhor não acha... Se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, quem é que vai ser essa pessoa, eu não saberia até dizer. Mas o senhor não acha que menos mulheres na Suprema Corte criam desequilíbrio de posições, de gênero, de sensibilidade nas definições da Suprema Corte? Eu acho que, com certeza, a questão de gênero é uma questão que deve ser observada sempre. E sempre que possível, outras questões importantes também devem ser consideradas. Mas, num contexto amplo, complexo e difícil como esse que o Brasil vive hoje, é um somatório de argumentos e de motivações que vão fazer com que, no momento que o presidente entender que está madura essa decisão, ele possa indicar e a gente saiba qual é o nome que ele vai escolher.